Não sei nem por onde começar... É... Opa, e aí beleza? Aqui sou eu. É, esse cara aqui mesmo. O tal do Likikito. O tal do Ilanduba. O tal do... Iruca. É, também sou chamado assim. É, e dessa vez não é nenhuma piada, é verdade. 64 inscritos. Iru. E eu tava pensando pra mim mesmo. Eu quero fazer um vídeo. Qualquer um. É, estou realmente entediado. Quero fazer qualquer vídeo. E aí eu olhei pro número de inscritos e pensei... Hum, 64. Que que isso me lembra? Ah, sim. 1964, onde... O que aconteceu em 1964? Eu não sei, eu ia fazer uma piada aqui. Mas não sei o que aconteceu em 1964. Então eu não posso fazer piada. Mago 64 foi lançado em 1964, obviamente. Qualquer um golpe militar. É isso. Golpe militar aí. E uh... É. Tentar zerar aí. Estou jogando no teclado. Tentei configurar inúmeras vezes ali o controle. Mas não conseguia por alguma razão. E meu Deus. Que controle feio do Nintendo 64. Meu Deus. O que que é isso? Tem um botão desnecessário aí. Meu Deus do céu. Parece uma cabine de piloto de aeronave. Olha pra isso. Cheio de botão. Por que que esse botão serve? Por que que enfiou esse botão? Eu não sei como é que joga isso. Tá bom o Marvel. Mas qual botão aqui é o Start? Oh meu Deus. Já estou fazendo tudo de errado. Vou ter que ver os botão. Nem sei qual é o Start, cara. Eu nem sei qual é o Start. Hã... 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 Olha aqui comigo. Hã... X... Que é espaço. Hã... 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 Nossa, imagina se a introdução do Big Brother fosse tão criativa assim Mas qual é o botão A e qual é o botão B? Ah, já tô pegando a mãe aqui Fly me to the moon And let me play Among the Stars O que não se acostuma a comer na universidade? Pony Batata Bosta É aqui que eu começo? É aqui A primeira fase eu começo Burro Eu duvido muito que eu vá conseguir 0 e 0 hoje Mas pelo menos Como vai estar umas fases, né? Se eu não conseguir, marque minhas palavras Talvez uma série esteja vindo Ah, e Playstation 2 tinha gráfico melhor E tinha Toma Nossa, que má sorte que eu tive pra cair justo ali Misericórdia, mãe? O que que é isso? Ah, então é você, né? Salafraga Eu sou o grande Bobomba Sai Tchau Salafraga Caramba, é complicado esse troço, rapaz Nossa, gordão, hein? Gordão Gordão, rei bomba Gordão Olha aí Rei bomba é uma referência de Mario 64? Mario do golpe militar E o que que é que é pra eu fazer? Uai Uai Por que que quando o Mario fica correndo Tipo, começa a faltar uns polígonos nele? Volta, volta Aqui Que droga de Mario é esse, véi? Explosão dele Nossa, primeira estrela E quanto tempo eu demorei pra pegar Uh, essa passou perto Não Uh, 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 não, Mario Tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Eu não vou aguentar mais Não, eu quero muito tentar fazer o bug da escada Como é que funciona o bug da escada? Pega aí Legal, eu quero muito fazer isso Ah, desista Abre-te sésamo Uh, 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 uh Uh, uh, uh Ah, que sons de idiota Abre-te sésamo Opa Eu queria fazer isso Ai Ai Mério Eu acho que foi um erro Eu passar por aqui Foi um erro Valeu É aqui mesmo Ai Espaço Ah moleque Ah Toma Bloco de cimento safado Bom Estelinha Oi é Mario time Que isso Hum Ah Como se eu já não tivesse Descobrido isso antes Tá bom Tá bom Abre-te sésamo Ozinho de Ativado E O O O O Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal